Um dia, três amigos brincavam. Dois deles entretinham-se com as novas tecnologias durante muito tempo e sentiam-se completamente felizes. O restante estava aborrecido porque não se interessava por essas tecnologias. Cansado daquilo, decidiu convencê-los a ir conhecer outros tipos de brincadeiras e as suas vantagens. Assim, saíram de casa e foram brincar. Ganhamos habilidade porque ao praticar desporto desenvolvemos as nossas capacidades. Ganhamos saúde porque praticamos exercício físico ao ar livre, que nos faz bem. Ganhamos sabedoria porque trocamos experiências e falamos uns com os outros. Ganhamos alegria porque fazemos coisas em conjunto e também ficamos felizes pelos outros. Ganhamos companheirismo porque sempre que vamos a algum lado, ficamos com mais amigos. Ganhamos interajuda porque podemos ajudar-nos uns aos outros a fazer tarefas em comum. No fim, os amigos percebem que é melhor jogar ao ar livre. Mas as tecnologias também servem para alguma coisa, mas sendo usadas de forma equilibrada. Ganhamos um futuro! Amém.